O Simplesmente Moda desta semana está imperdível. A Rose Sepulcre fala de novidades e lançamentos e acessórios. Nós temos o medalhão que ele é maravilhoso, né? Nós temos o brinco que você pode usar. Falando em estética e beleza, a Lipoclin está cheia de novidades. E vamos estar com promoções também, coisas bem legais no dia, demonstrações de aparelhos, vai ser bem interessante. Vamos conversar com a empresa Del Rosa e saber um pouco mais sobre a novidade do portal de vendas da empresa. Então, Geisa, o que acontece? O mercado, cada dia ele te pede algo diferente, algo novo. Simplesmente Moda está só começando. Eu tenho uma novidade incrível para você. Eu estou aqui na Lipoclin e vai ter um evento muito bacana que vocês vão adorar. Vamos saber com a Juliana tudinho sobre esse evento? Vem comigo. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, Geisa? Juliana, que novidade é essa que a Lipoclin resolveu fazer um evento super bacana? Conta um pouquinho para a gente. Então, vamos ter o Beauty Day lá no Hotel Habitare, no dia 16 de agosto, das 14h às 18h. Muitas novidades da Lipoclin lá. Vamos estar com todos os nossos profissionais, nosso nutricionista, nossa coach de emagrecimento. Vamos estar com a doutora Cíntia Brito, também com a Thaís Santos, a design e sobrancelha micropigmentadora. E vamos estar fazendo avaliações gratuitas, explicando todos os nossos procedimentos. Juliana, qual é a finalidade deste evento? É divulgar esse trabalho, é mostrar essa equipe? Conta um pouquinho mais. Então, nós queremos mostrar à nossa equipe o nosso trabalho que desenvolvemos e dar mais informação para você. Às vezes, muitas pessoas têm dúvidas sobre emagrecimento, sobre estética. Então, estamos lá para tirar as dúvidas. Essa avaliação, no caso, é para ver qual a necessidade de cada paciente. No caso, ele precisa de um coach, ou ele precisa de um nutricionista, ou precisa de ambos. Quer dizer, você tem uma equipe, pelo que eu entendi, uma equipe super grande, super competente. E, de acordo com cada paciente, você cria um pacote, você cria um estilo de tratamento. É isso? Isso mesmo. Nossos protocolos são individuais. E aí, através da avaliação, a gente vai traçar um melhor tratamento. Quem estiver lá, quem participar desse evento, vai ter direito a essa avaliação gratuita, como você falou. Ou seja, os profissionais podem dar dicas, vão conversar, vão interagir com seus clientes. Como que é isso? Os profissionais vão interagir com todos. A avaliação vai ser gratuita, não só da minha parte, como da parte deles também. E vamos estar com promoções também, coisas bem legais no dia, demonstrações de aparelhos. Vai ser bem interessante. Quer dizer, quem tem dúvida de alguma coisa, pode tirar todas as dúvidas lá. Você vai estar explicando tudo, tirando todas as dúvidas, é isso? Todas as dúvidas, pessoal. A gente está lá para atender vocês de uma melhor forma. E está demonstrando o nosso serviço também. Só quem é paciente, quem é cliente da Lipoclin, pode comparecer a esse evento? Gente, está aberto para todos. Todos estão convidados a participar do Beauty Day. Nós só pedimos a confirmação, porque são vagas limitadas. Então, a confirmação você pode fazer através da página Lipoclin ou através do WhatsApp 995-8468. Quer dizer, colocou o nomezinho no WhatsApp ou colocou o nome na página da Lipoclin, automaticamente ela está com a vaga garantida para poder participar desse evento? Isso mesmo. Automaticamente já está garantida. O evento começa às duas, termina às oito. Às seis, Minto. É, de duas às seis. Ou seja, se eu puder só ir às quatro horas, tem problema? Às dez às seis horas, tem problema? Não tem problema nenhum. Nós estamos lá para melhor atendê-lo, independente do horário. Dentro das quatorze às dezoito, nós estamos lá à sua disposição. Juliana, junto com a Lipoclin, nós vamos ter também um evento de moda acontecendo junto. Como que é isso? Estaremos com a incrível Rose Sepulcre e com seu lançamento de acessórios. Será imperdível. Perdível. Quer dizer, é estética junto com moda, fazendo um evento super, hiper bacana para essa galera aí. Isso mesmo. Como o nome diz, Beauty Day, dia da beleza. Você não pode perder. Juliana, explica para essa galerinha qual é a vantagem de fazer um trabalho assim, um tratamento casadinho, com vários profissionais, quer dizer, atendendo a necessidade dessa cliente mesmo. Qual o benefício ela pode ter? O que ela pode encontrar? Muito importante, Geise, o trabalho multidisciplinar. Porque o tratamento estético, como o próprio nome diz, é um tratamento, uma coisa mais a longo prazo. E para ser efetivo, realmente, nós precisamos de uma orientação nutricional, de trabalhar a mente daquela paciente com o coach. Então, assim, nossos tratamentos são todos multidisciplinares, principalmente o nosso programa em emagrecimento, onde precisa realmente ter toda uma equipe ao lado desse paciente, para que a gente consiga chegar no objetivo dele. Quais são os resultados? São fantásticos. Quando a gente une forças com vários profissionais, os resultados são rápidos e conseguem chegar no objetivo do cliente. Medidas, pesos, tamanho, isso? Isso aí. Nosso programa de emagrecimento, em dois meses, você consegue eliminar até 15 quilos. E teve paciente que já perdeu mais de 60 centímetros de medidas totais em dois meses. Todo mundo quer isso, né? Maravilha. E com saúde, né? Com saúde. Isso é o mais importante. E sem voltar, Geisa. Sem voltar. Emagrece, cuidando da sua mente e sem voltar o seu peso anterior. Porque é uma reeducação, não é isso? Isso mesmo. É uma reeducação, é um aprendizado que você vai ter em dois meses e vai levar para a sua vida toda. E eu achei super legal o seu dia de semana, à tarde, porque aquele horário que a mulher deixa o filho na escola, ou seja, ela tem aquele tempinho livre para ela, ela pode correr, participar desse evento. E eu soube também que vai ter muita promoção, vai ter brindes, é isso mesmo? Isso mesmo. Um preço especial para quem for. Vamos ter brindes também. Imperdível. Então vamos repetir? Horário, dia, local? Vamos lá. Hotel Habitari, dia 16 de agosto, das 14h às 18h. Confirme a sua vaga através da página Lipoclin ou através do WhatsApp 999158468. Esperamos vocês lá. Gente, eu estou aqui com a Marcélia, da Lipoclin, e ela vai falar um pouquinho do trabalho dela. E ela estará lá no evento da Lipoclin com vocês. Marcélia, conta um pouquinho como é esse seu trabalho de coach, de emagrecimento. É assim, a gente trabalha a mente. O coach, na verdade, significa treinador. Muitas pessoas não sabem exatamente o que é o coach. O coach, na verdade, é um treinador que vai te levar ao seu objetivo. Você tem um objetivo de emagrecimento. E você não sabe como chegar lá. Muitas pessoas têm esse efeito sanfona, engorda, emagrece. Tem muitos fatores emocionais que podem estar ligados a isso, né? E as pessoas não sabem identificar quais são esses fatores emocionais para trabalhá-los e emagrecer definitivamente, que é a proposta do coach de emagrecimento. Quer dizer, a pessoa que está querendo emagrecer, além dos tratamentos, além da dieta, se ela fizer o coach, ou seja, fizer esses tratamentos casados, profissionais, enfim, cada um dentro da sua área, fica muito mais fácil ela recuperar o peso, ela perder o peso, recuperar não, perder o peso, ela não vai recuperar nada. A autoestima, né? A beleza, a autoestima, a vontade de viver, que é a reclamação que elas chegam aqui. Quer dizer, ela vai atingir o objetivo dela e vai conseguir manter, é isso? Isso aí, exatamente. A proposta do coach é essa. Acabar com esse efeito sanfona e trabalhar essa mente, emagrecer de dentro para fora. Tirar tudo aquilo que te impede de se manter magra, né? Muitas pessoas conseguem atingir o emagrecimento e não entendem porque não conseguem permanecer magra. E é isso que a gente faz. Dentro do coach, a gente trabalha, nas sessões do coach, a gente trabalha essa mente, essa parte emocional da compulsão, da ansiedade, para poder frear isso e que a pessoa continue magra. Para que a pessoa continue magra. Quer dizer, Marcela, essa pessoa que vai no evento da Lipoclin, lá no Habitari, no dia 16 de agosto, quer dizer, você vai estar lá, ou seja, para orientar e passar essas ideias, enfim, fazer uma análise da necessidade desse cliente, desse paciente? Isso. Nós vamos estar lá para poder dizer para você como funciona, o que o coach pode fazer para te ajudar, o que a Lipoclin tem de tratamentos que definitivamente vão mudar a sua vida, vão te levar para realmente cumprir aquele resultado que você deseja. As pessoas ficam um pouco perdidas, como que eu vou fazer? Aqui a gente tem uma equipe multidisciplinar fantástica, nós temos conseguido resultados, assim, incríveis. As pessoas falam, ah, mas eu não acredito nessa história de definitivo. Ah, que vai perder 8, 10 quilos em dois meses. Estão aí as fotos que não podem, não deixa a gente mentir, né? Estão aí todos os depoimentos e as meninas que continuam após o tratamento emagrecendo. Tem pessoas que entraram, que conseguiram aí 12 quilos, já perderam mais 5, já eliminaram mais 5 quilos. Ah, estou com menos de 17 quilos. Um mês depois do programa finalizado, perdeu mais 5 quilos. Então, assim, é verdadeiro. A gente não vem de ilusão, a gente vem de verdade. E isso é fantástico, porque recupera, como a gente estava falando aqui anteriormente, toda a autoestima, a força de vontade, a alegria, disposição, no relacionamento melhora muito. Então, tudo isso a gente tem colhido e tem colhido com muita satisfação. Então, galera, a Marcélia, ou seja, a Lipoclin disponibiliza profissionais como a Marcélia, para estar esperando vocês lá no evento, no dia 16, ou seja, vem para o evento, vem para a Lipoclin, vem conhecer esses profissionais que vão fazer a diferença na sua vida. Música Estou aqui com a Rose Sepulcre que vai fazer um evento fantástico de moda para você com acessórios lindos eu estou encantada de tanta coisa bonita. Vamos saber mais sobre esse evento? Tudo bom Rose? Tudo bom Geisa? Me fala que evento é esse maravilhoso que vai ter. O que vai ter nesse evento? Então, nós vamos ter desfiles, sorteio muita novidade uma coleção imperdível tá? Exclusiva e eu gostaria muito das minhas clientes você também que não conhece os acessórios da Rose Sepulcre gostaria muito da presença de vocês também lá. Só peço que confirme a presença pelo WhatsApp ou pela página da Rose Sepulcre mesmo, né? E eu vou passar um número para que vocês possam confirmar. O WhatsApp da empresa é 996 06 21 72. Eu aguardo vocês O que que tem nessa coleção? Pulseiras cordões? Conta um pouquinho do que elas vão encontrar lá. Pulseirismo em alta colares maravilhosos anéis, muita coisa bacana. Vocês não podem perder, né? Além do desfile a gente vai fazer um sorteio muito bacana com não posso contar tá? Mas eu espero vocês lá vai ser uma tarde muito gostosa né? A gente junto com a Lipoclinha a nossa parceria e aguardo vocês lá tá? Quer dizer, esse evento é um casamento de estética, beleza moda, é isso você, a Rose Sepulcre junto com a Lipoclin promoveram o evento para as clientes, é isso? Isso, isso, né? E beleza é tudo, né? Eu sei aquela tarde e você pode o horário flexível já ser de 2 às 18 horas né? Você puder ir 2 e meia, aí vai 3 horas não tem problema, nós estaremos lá para receber na melhor forma possível vocês com muito carinho Durante todo o evento vai ter as modelos mostrando as peças como a Emily aqui que tá poderosa tudo bom, Emily? Tudo bom E aí, vai estar sentindo linda desse jeito com colar lindo brinco lindo Poderosa, né? As joias são o máximo lindas, muito lindas mesmo Rose, fala um pouquinho desse acessório que a Emily tá usando Nós temos aqui, né? O crocker né? Super alta, né? Agora todo mundo tá essa mistura de colares A preposição, né? Dos colares isso fica muito glamouroso, né? Todo mundo gosta muito Nós temos, né? O medalhão que ele é maravilhoso, né? Nós temos o brinco que você pode usar e ousar com ele também em qualquer ocasião E vão ter muita nós vamos ter vendas lá, né? Vai ser uma coisa muito bacana e é peça exclusiva e é única, né? Minhas peças Quem for lá além de ter peças exclusivas vão adquirir essas peças exclusivas quer dizer, ninguém mais vai ter e ainda vai ter o desconto? Vai ter Nós vamos dar um desconto bem legal pra vocês Gente, esse é o brinde que a Rose Sepulcro vai dar para você que for lá esse evento prestigiar e eu já ganhei o meu ou seja, lindo maravilhoso e super festa por aí você pode imaginar o que que ainda vem, né? Rose, fala uma coisa qual o dia? Vamos confirmar com essa galera dia, local, hora conta um pouquinho mais Então, vamos realizar no Hotel Abitari das 14h às 18h pelo WhatsApp você pode fazer a confirmação 996062172 ou pela página da Rose Sepulcro Obrigada Como o local é pequeno e o evento é o evento mais fechado a pessoa tem que confirmar porque senão não dá pra atender a todo mundo e fazer um trabalho legal para a gente poder ter o controle e atender vocês da melhor maneira possível com toda a atenção merecida Então, galerinha vocês que estão querendo fazer esses acessórios aliás, olha o meu olha que coisa linda eu amo os acessórios da Rose eu amo compro todos vivo atrás dela porque aqui já tem novidade então se você quer ter um cordão ou seja, um acessório bacana exclusivo a hora é essa de ver os lançamentos vai estar tudo lá e eu vou estar lá junto com vocês ou seja, vendo toda essa beleza porque eu amo moda eu tenho que estar lá espero vocês no Habitari dia 16 de agosto uma quarta-feira à tarde e nós vamos bater um papo super legal cada vez vez mais em Friburgo as empresas estão investindo em venda pela internet investindo em portais sites ou seja, fazendo a diferença e jogando o seu nome para todo o canto desse Brasil e nós escolhemos a Del Rosa o Del que ele acabou ou seja, há quatro meses ele investiu no portal e está sendo super bacana e nós vamos saber dele como é esse resultado como é investir em um portal tudo bom Del? Oi, tudo bom Geisa? Del, me diz uma coisa há quatro meses vocês resolveram investir em um portal né, ou seja vendas pela internet como que foi isso? o que que te levou a investir nessa venda pela internet? então Geisa o que acontece o mercado ele cada dia ele te pede algo diferente algo novo e eu creio que esse mercado nosso de hoje ele te impulsiona ele te joga a essa área de você colocar uma venda diferenciada você atingir no caso o seu cliente lá dentro da casa dele o conforto entendeu? e você levar até ele uma mercadoria de qualidade uma mercadoria onde ele pode ficar satisfeita dentro da sua casa sem ter que botar o pé pra fora pra poder estar vendo e tudo mais e confiar naquilo que ela está comprando de melhor no caso por exemplo eu sei que você tem produtos tem lingerie conjunto tem a calcinha avulsa tem conjunto infantil camisolinha você tem vários produtos né quer dizer várias opções pra esse cliente qual é o produto hoje que tem mais saída assim o que que esse cliente da internet ele está procurando então a Del Rosa ela trabalha com todo o leque do vestuário desde a do infantil como você colocou como de senhoras nós temos calçola conjunto meias enfim temos de tudo só que hoje o público ele está procurando o que algo sensual então por exemplo a gente tem muita venda de camisolas camisolas de renda de bojo algo diferenciado mesmo além das tanguinhas das calcinhas das calças pra senhoras né diferenciada que vende muito então assim essa linha é o primeiro impacto e depois vai vindo o conjunto vai vindo a linha infantil que a linha infantil também a cada dia cresce mais agora mesmo pra outubro nós vamos ter o dia da criança então isso aí agora aquece até outubro essa venda infantil dessa linha quer dizer além da da venda física na loja vocês agora estão com essa venda pela internet através do portal você achou que isso deu diferença por exemplo as pessoas você acha que as pessoas preferem mesmo comprar pela internet do que ver o produto tem essa credibilidade realmente então o que acontece a credibilidade você conquista e o grupo Del Rosa vem conquistando essa credibilidade junto ao seu cliente pelo material que a gente trabalha pela mercadoria então a gente já está no mercado há alguns anos com a loja física vindo trabalhando colocamos o portal como foi falado a gente tem 120 dias que estamos no ar sendo que esse trabalho foi feito bem antes a gente veio calculando veio trabalhando com o departamento de marketing com fotografia então quando a gente lançou o portal a gente lançou realmente com o pé no chão fundado e isso aí trouxe toda uma credibilidade porque a venda como eu estava te falando ela lá da sua casa você está comprando o material que você já conhece não é um material novo então isso aí traz uma credibilidade você acha por exemplo que as pessoas hoje preferem comprar pelo portal já conhecendo o produto tendo esse conhecimento da empresa facilita a vida deles realmente comprar pelo portal olha facilita sim entendeu e é o mercado que mais cresce no dia de hoje é a venda pela internet né eu mesmo o telespectador você creio que você está procurando alguma coisa de repente você está sem tempo de ir na rua de loja em loja então um clique você dá lá na internet você tem aquilo tudo na sua frente você pode ver preço discutir telefonar se tiver alguma dúvida e você acaba concretizando a sua compra pelo ato ainda mais se você conhecer a empresa que está lá do outro lado te oferecendo a mercadoria no caso por exemplo existe o cliente varejo né e o cliente atacado o portal atende esses dois clientes ou ele só faz venda atacado como quem isso aí a gente atende o público todo no avarejo mas a nossa empresa ela tem uma tendência para o atacado então assim é claro que o telespectador que vai estar entrando vai estar comprando sua pecinha lá vai estar sendo muito bem atendido uma peça ou duas peças ou mil peças não importa e temos aqueles parceiros atacadistas que aí para aquilo ali a gente tem uma negociação diferenciada entendeu outras negociações então o nosso portal ele está aberto a todo tipo de público hoje a Del Rosa ela chega os clientes por exemplo de que estado de que cidade a Del Rosa está tendo pedido está conseguindo chegar através do portal olha a gente está tendo pedido de vários estados né mas na capital tanto de São Paulo quanto lá em Minas no Espírito Santo e na Bahia são os pontos que nós estamos conseguindo atingir em maiores instâncias sendo que a gente tem um trabalho né que está sendo feito dentro da nossa cidade para atingir o público da nossa cidade também Del eu fiquei assim impressionada de uma certa forma com o seu portal porque vocês eu acho que saíram um pouquinho na frente por quê? além do portal enfim da venda pela internet vocês investiram em um blog trazendo notícias falando de moda falando sobre vários assuntos é da onde você tirou isso? por que agregar? o que que te levou a agregar um blog ao seu site de venda? então Geisa eu acredito que todos nós às vezes somos um pouco carentes de notícias eu acho que a notícia é um alimento que o ser humano precisa ter então acho que é uma coisa tem que estar compactuado com a outra então você vai fazer aqui um igual nós tínhamos a Fevest como você não vai falar da Fevest dentro de um portal que vem de lingerie então entre tantas outras coisas então tipo assim o nosso departamento analisando junto criou essa essa imagem ali pra gente que eu creio que tá sendo atrativo tá sendo diferenciado e coisas que eu não vejo em muitos portais então eu falei assim vamos sair na frente vamos dar um pontapé lá na frente pra poder trazer algo mais diferente um renovo e deixar os nossos clientes ainda mais satisfeitos o grupo Delrosa ele tá 12 anos aqui no mercado ou seja fazendo um trabalho de atacado varejo com a sua loja física mas há 4 meses você resolveu inovar né ir pra essa área de internet essa venda através da internet você acha que esse é o caminho pra empresa que quer enfim de lá né o que a gente diz assim essa crise que tá o país hoje por exemplo essa é uma grande saída de você atingir vários públicos outros horizontes outras cidades você acha que esse é um caminho bacana pra empresa enfim atuar olha eu creio que esse hoje ele sai como um dos melhores caminhos né porque você colocando na internet você tá em todos os locais ao mesmo tempo então tanto faz na esquina ou na cidade vizinha ou na cidade lá da ponta do Brasil ou de repente até no exterior mas você tá ali o seu nome tá sendo plantado e as pessoas tão conhecendo tão comprando de repente ah vou comprar uma peça não sei vai que chega e ela se surpreende que chega com qualidade e acaba dali criando cliente parceiro que na verdade é aquele cliente fiel não vou comprar dali que ali eu sei que é bom ali eu sei que chega e ali tem qualidade Del grata aí pelas suas informações eu acho que isso é muito importante hoje em dia pra essas empresas que estão querendo assim uma saída né então você já deu esse pontapé na frente já montou o seu portal o blog tá aí eu vi o blog tá cheio de notícias super bacana e parabéns pela sua ação pela atitude espero muito sucesso pra você agradeço agradeço a todos também peço que entre lá dá uma conferida que vai ser todo mundo muito bem atendido e vai sair satisfeito galera vocês nem imaginam como empresas como a Del Rosa estão assim investindo acreditando e saindo na frente venha conhecer venha pra Del Rosa entre no portal e conheça o portal da Del Rosa vale a pena conhecer e aí e aí Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho